GÊMEOS GÊMEOS Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você está em risco de parecer egocêntrico demais e precisa relaxar. Você está exagerando as coisas, mas desacelerar vai parecer mais difícil do que continuar nesse caminho. Você precisa encontrar um equilíbrio. Humor, sua energia e seu espírito de luta vão ajudá-lo a resolver problemas de praticidade que estão bloqueando seu caminho. Amor, nem tudo é sombrio. Não desista só porque o seu parceiro está relutante. Você pode ter sucesso em convencê-lo da próxima vez. Talvez ele não seja tão resistente ao diálogo como você pensa. Dinheiro Por estar ciente de suas próprias falhas, você será capaz de trabalhar de forma eficiente para corrigir a situação e aumentar suas chances. Trabalho Assuntos técnicos e operacionais serão extremamente importantes para você hoje. Tenha um bom dia gêmeos. Até amanhã.